Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mãos, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Vamos brincar umas partidinhas hoje? Em qual mesa que a gente joga aqui? Deixa eu ver, vamos jogar aqui em Seul mesmo, que hoje eu não tô com muita paciência, certo? Galera, deixa eu ver se vai ser eu que vou começar, cara. Pegamos aqui o Bakish... sei lá, Paquistão? Será da Índia? Paquistão ou Índia? Ou Indonésia? É um dos três, né? Sempre. Não, tá bugado, cara. Toma bico, gamer. Galera, é o seguinte, o cara já tá tacado nesse angle, a cara dele, meu Deus do céu, quando é assim, sabe o que você faz, cara? Você fica indignadão e faz assim, ó. Não peida na farofa não, cara. Não pode peidar, ó. Faz assim, ó. Pronto, já estoura tudo. Se tiver que matar a preta, já mata a preta também, e é isso, cara. Seguinte, galera. Sexta-feira agora vai ter o Anel de São Paulo, beleza? Esse anelzinho aí, Master Blaster, que vai vir. É repetido? É repetido, cara. Mas... é tipo assim, por ser Jackpot, né? Quase não vem esse evento Jackpot. Então, se você tiver a oportunidade aí, e tiver as manhãzinhas de jogar, eu recomendo que você pegue esse anel aí. Beleza? Vamos ver. Tranquilo, né? Essa bolinha marrom, passa na tabela ali na direita embaixo. Pam, suça. Deixa eu pegar essa daqui. Pegando essa daqui, eu vou tentar pegar aquela laranjada lá, cara. Só que daí eu tenho que acertar o efeito, né? Beleza. Marrom já não passa mais lá. Agora eu vou ter que pegar ela aqui mesmo. Certo? Pegamos ela aqui. Pam. Ó, pegamos ela aqui, suça. Feitinho. Boinha na lagoinha. Ah, agora a gente pega a laranjadinha aqui. Galera, efeito pra travar a bolinha, ó. Se liga, que profissional que eu sou. Coloca um pouquinho de efeito, ó. Hum, meu Deus do céu, bico. Cada dia, cada vídeo você ensina uma coisa diferente. Ah, eu sou muito profissional, galera, entendeu? Aqui, pam. Agora, vou pôr, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou pôr efeito pra cá mesmo. Joga bem na manhãzinha. Espero que dê tudo certo. Deu tudo certo. Ah, agora a gente pega essa roxinha aqui. Suave na nave, entendeu? De boinha na lagoinha. E é isso, galera, ó. Suce. Su, su, su. Pam. Não passa a tabela. Se passasse. Deixa eu ver se passava, ó. Não, não passava, eu acho. Beleza, ganhou uma primeira partidinha aqui. Vamos jogar mais uma rapidão, certo? E é isso, galerinha. Jackpot. Evento de sexta-feira. Evento de São Paulo. Beleza? Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações. Esqueci de falar, eu acho. E quem quiser comprar ficha, primeiro link aqui na descrição do vídeo, certo? Vamos ver, pegamos o Ranjit em Mumbai agora. É, o cara posta foto de uma foto na foto, cara. Olha as ideias do maluco, cara. É da Índia, você, cara? Fala pra mim. É daí, tinha que ser mesmo, né? Cara do céu. O cara posta foto na foto da foto, cara. Esse daí tem probleminha psicológica, cara. Suça, galera. Ó, já cagou o jogo, entendeu? Já vi que deu zica aqui. Então, o que que eu vou fazer? Já vou pegar... Hum... Pera aí, pera aí. Vamos resolver esse problema aqui. E que que vai, cara? Por efeito, tinha que bem na manhãzinha do gato, opa. Aqui, ó. Jogar bem suça, entendeu? Beleza. Nossa, pensei que essa bolinha não ia cair. Aí, cara. Eu ia ficar semi-nervoso, cara. Ó, vou marcar aqui, que se não passar, eu pego a marrom. No telefone também não dá. Espero que passe, passou. Caramba, hoje eu tô jogando igual a minha cara, hein? Beleza, suça. Já pega essa marromzinha aqui, que essa foi a intenção mesmo. Foi a intenção era pegar... Marrom não, roxinha. Nossa senhora, eu tô cego, cara. Deixa eu ver aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu colocar efeito. Vou pôr bem pouquinho efeito, cara. Tem que poder pegar a marromzinha ali depois, entendeu? Ou a verdinha. Melhor pegar a verdinha aqui, ó. Certo? Menos risco, galera. E daí, se panja, pego a azulzinha no canto lá também. De boinha na lagoinha, ó. Beleza. Certo. Agora eu pego a... Deixa eu ver. Posso pegar a azulzinha mesmo? Pego a azulzinha, pego a marromzinha, pego a amarela e a preta, entendeu? Pá, suce. Põe efeito aqui pra bolinha não correr tanto. Beleza. Suce no mousse. Tranquilin no mamilin. Deixa eu ver. Pá. De boa na canoa. Eu viajo comigo mesmo, galera. Vocês são assim também, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar essa daqui. Tomar que a bolinha suba. Senão já me lasquei. Beleza. Subiu. Vai dar pra ganhar mais uma partidinha aqui. Suave na nave. Ó. De boa. Aqui, galera. Eu vou... Vamos fazer assim, ó. Vou testar a sorte desse cara, entendeu? Vou pôr um pouquinho, bastante de efeito aqui. Vamos testar a sorte dele, beleza? Vou dar uma pancada aqui. Não tem necessidade? Não tem. Mas é pra testar a sorte dele. Se o vídeo de branca, ele ganha as fichas, ó. Hum. Vamos ver. Nossa. Pensei que ia bater na branca ali. Ia derrubar ela ainda. Galera, o Ranjit não tá com sorte hoje. Galerinha, esse foi o vídeozinho. Espero que vocês tenham curtido aí. Evento de São Paulo, fim de semana. Beleza? Garanta o seu anel aí, jackpot. Beleza? Tem que ter aí, acho que, pelo menos umas 500 notinhas. Pra você jogar bem sossegadão na nave, entendeu? Acho que com 200 notas você já consegue. Mas aí você tem que concentrar um pouco mais no jogo. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Fui.